O grupo tem uma média de 30 alunos, são meninos e meninas envolvidos com a arte da dança. Entre estes jovens, Robson Marley, que conheceu a música há 6 anos, através do cordão Grupo de Dança. Hoje o dançarino já tem um vasto currículo, entre apresentações em grandes capitais do Brasil, prêmios em competições nacionais e internacionais. A dança não é só uma conquista profissional, para ele é também um meio de superação. A dança representa tudo na minha vida, porque na dança eu me inspiro, na dança é a minha inspiração de viver. Até mesmo para mim, que antes eu não me via dançando e hoje eu estou aqui dançando como todos os outros. O grupo existe desde 2005 e tem como um dos objetivos levar oportunidades a esses adolescentes, tanto de lazer quanto profissional. A gente tem um pensamento também de ter oficina de metodologia de ensino, para que os alunos que já tem, para que os jovens que já tem uma prática com dança, eles estudem o como dar aulas. Agora o Cordão Grupo de Dança faz parte do projeto Estação Cordão de Cultura. Com essa nova parceria que envolve vários órgãos, os jovens do bairro Renascença 3 vão receber um super reforço na sua educação. A Secretaria de Juventude chega para potencializar, para que ele possa ofertar mais vagas e que ele possa ter uma continuidade nessas ações. Então, fortalecendo financeiramente, através de um convênio firmado, onde a gente repassou recurso. Então, a estação de cultura aqui no Renascença é aqui no Cordão, mas as estações de juventude vão estar espalhadas por todas as regiões de Teresina. E esse reforço vem através das oficinas de canto, dança, teatro, música, que serão implantadas na escola para os integrantes do Cordão Grupo de Dança. E essas atividades são ofertadas gratuitamente. Sabemos que em outros projetos aqui desenvolvidos, a qualidade, o profissionalismo que esses jovens vão participar de oficinas de teatro, dança e canto, vai ser um norteador para que eles, jovens, se insiram mais ainda na cultura. Uma das parcerias que o projeto ganhou foi da Associação dos Amigos do Balé da Cidade de Teresina. Quem já teve essa oportunidade garante que vale a pena fazer parte. Todo mundo que participa da arte em si, que conhece, que tem um contato, ela acaba se descobrindo de outras maneiras e isso engrandece a pessoa também. Eu vim de um projeto assim e acho que foi a melhor oportunidade que eu tive. Para quem está começando agora também. A gente vai poder não só estudar dança agora, como teatro e música. Futuramente eu pretendo ser uma profissional da dança e me formar também em contabilidade.